E voltei Olha as minhas floras Minhas flores As minhas rosinhas Que eu comprei na lojinha De 1,50 Tá saindo papelão É pobre, olha É tão bonitinha Acho que depois vou colar outra coisinha aqui É a chuva, porque quando chove Minhas manchas tudo E aqui e aqui fora Pra quem não sabe, se quer uma castanha de caju Vou mostrar minhas plantinhas A minha lavanda Olha que lindinha Muito linda, dá um perfume Maravilhoso Hum, gostoso Já fica na mão Aqui é minha outra plantinha Aqui é na entradinha Na minha cozinha, gente Isso aqui é meus varal De estender roupa E eu coloco Ai, mas essa planta Ela é muito cheirosa Só passar o Só a mão E ela dá uma rosinha bonitinha Ó Deixa eu focar Ó, focar Dá uma rosinha bonitinha Deixa eu ver nessa daqui Nessa daqui Acho que é melhor Ó Deixa eu focar 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 Não dá Queremos que tá bem pertinho Ela dá uma florzinha muito fofinha Ó Muito fofinha E um cheiro maravilhoso Aqui tem um É Uma plantinha de folhagem Que eu não sei como é o nome Ela é muito linda Muito linda Muito linda Aqui tem outra folhagenzinha Nunca foi pra frente Essa daqui Agora essa daqui foi um galinho Que eu peguei na rua Olha que linda Tá ficando Tá grandona Só crescendo 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 Ela é muito lindinha Muito lindinha Ela tá bem grandona Já dá bem aqui, ó Dá bem Que quase a minha cintura Quase, né Quase Não Tô exagerando Tá bem aqui na minha coxa É E tão grande Que ela tá ficando Essa daqui é um Liru da Paz Essa daqui Eu não sei o meu nome Essa daqui Foi eu que ganhei Também Mudinha E ela Ela tá ficando Muito lindinha Eu botei ela na sombra Ela não gosta de sol Nem essa Nem essa Nem aquela Nem aquela Nenhuma dessas gosta de sol Aí Eu coloquei ela aqui E olha o que que tá nascendo Um pé de mastruz Eu vou deixar ele aí Que é do lado ainda Da minha porta Da cozinha Aí eu coloquei Uma parte das minhas Orquídeas aqui, ó Ó Tá nascendo um brotinho Ó Um brotinho Coloquei esse Negocinho aqui Pra ver se Nasce alguma coisa E por enquanto Não nasceu nada Ai, gente Orquídea é É muito linda Mas Demora demais Ir pra frente Olha Minha tá muito ressecada Sei lá Essa outra aqui As folhas Tão ficando amarela Também tá nascendo Outro brotinho Aqui também, ó Essa daqui Tava cheia de flores Aí eu coloquei Lá na minha varanda E ela caiu Da varanda embaixo Quebrou Todinha Ai, eu fiquei muito triste Ó essa Que linda que tá nascendo Essa tá ficando linda Tá Acho que eu vou depois Amarrar alguma coisa aqui Pra ver se ela Cresce pra frente A folha dessa Tá muito linda Quebrou bem aqui Mas ela tá bem durinha Bem hidratada Essa daqui tá Não tá Mas também não tá tão morta Essa daqui Eu tô tentando Ver se pega Essa flor Dessa daqui Amarelinha, ó A flor já morreu Já acabou a floragem Dela E aqui Minhas bebezinhas As Suculentas Olha essa Que fofa Que ela é Que é mais fofa Que a outra Aqui eu fiz Uma mudinha Uma mudinha Essa daqui Eu não sei O que que tá acontecendo Com essa Eu acho que ela gosta De sol Ela tá morrendo Aqui Sei lá Tá ficando Amarela Acho que eu coloco Ela no sol O cotinho Vem ver, né Ó Essa aqui é mudinha Olha que lindinha Essa aqui foi uma folhinha Que caiu Firmudinha Pois é, gente Olha essa Na baia, gente Como tá ficando linda Linda, linda, linda Muito linda, né, gente Então tá bom, gente Beijão Um bom dia Uma boa noite Boa madrugada Boa qualquer coisa Tchau Um beijão Isso é tudo Ah, deixa eu mostrar aqui Meus dedos de Dedos de moça Sei lá Muito fofo, né Ali meu cordão de pé Olha Aqui não vai pra frente De jeito nenhum Aqui é a boneca A boneca da minha filha Ai, ai Meus filhos São Uma benção de Deus Pois é, gente Um beijão 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 pra todo mundo Tchau, tchau Meu cachorro também quer aparecer Dá tchau, Rabito Dá tchau, Rabito Vem cá, Rabito Vem Vem cá Vem cá, anda Vem cá com a mamãe Anda Anda Anda, titio Anda Vem cá, anda Dá tchau, Rabito Pois é, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau